Uma divulgação muito boa, né, da sua empresa, romântica, é isso? Fique à vontade para falar e depois falar um pouco da sua vida, né, para as pessoas conhecerem, não, porque a gente não conhece ainda, quem é André Amaral? Eu mesmo não conhecia, né, já ouvia, tinha vários comentários, mas sempre ouvia comentário tudo bem, muito bom não, ouvia comentário tudo bem, pessoas elogiando o que o senhor está fazendo aqui por nossa cidade. Eu peço licença aos satilares e quebrando o protocolo, mas pela supremacia, eu quero aqui pedir as bênçãos de Nossa Senhora da Boviagem nas preces do Padre Rosco, Padre Silva, e não poderia deixar desse jovem evangelizador, esse padre que tem verdadeiramente feito um trabalho com todos os demais padres, que é o padre real da paróquia São José. São José, que foi tão importante na vida da Mãe Santíssima. E como devoto Nossa Senhora, por isso, Sato, eu peço licença, mas não deixaria de cumprimentar a Luciana, você limpa, e você é linda, né, com todo respeito. Obrigada. E o pai locutor, esse querido amigo de tantos anos, de tanta jornada. Sato, você quando fala que eu peço licença, queria conhecer um pouco mais de André Amaral, nós estamos em Lagoa Grande, em Lagoa Grande, há três anos. Não viemos para cá para fazer publicidade, nem autopromoção pessoal. Vemos para cá para trabalhar. E é isso que o Grupo Monarca tem feito. Eu estou afastado da presidência, porque, por exigência da legislação eleitoral, mas aqui, falando, quando o senhor morre para falar, do nosso histórico de vida, eu não poderia deixar de tecer alguns comentários. Nós chegamos a Lagoa Grande há três anos, e o nosso primeiro investimento foi na Pedra de Santo Antônio, lá no João Pereira, na Pedra de Santo Antônio, hoje Fazenda Soberana, e onde lá começamos a implantar a primeira unidade nossa. Por que Pedra de Santo Antônio, que você sabe, na região que chove menos do que a Lagoa Grande? Eu não sei. As coisas de Deus ninguém entende. E não queiram entender. Mas nós fomos para lá, hoje moramos lá, tenho caso de uma pessoa, mas eu me sinto muito confortável aqui em Lagoa Grande, lá, na Pedra de Santo Antônio. Mas o desafio, sabe, eles são e batem a porta de quem acredita, de quem quer fazer o melhor, de quem quer o bem comum. E aí nos apareceram novas oportunidades de novos empreendimentos, e aqui eu não vim aqui, eu aqui não vim desfilar do que nós temos aqui investido em números, mas sim em pessoas. Nós temos algumas fazendas, e aqui estamos montando uma unidade industrial de iniciamento de bebidas. Vamos fabricar cachaça, vólica, rum, gin e cerveja. Trouxemos aqui, nos blogs, novas oportunidades do Brasil, em cerveja, que foi de André, 25 anos, essa pessoa maravilhosa, o doutor Cândido, que veio de mala e bagagem com a esposa, morada para a vida de São Paulo. A esposa é psicóloga, empresário muito bem sucedido, mas quando eu falei de Lagoa Grande, foi uma boa primeira vista, apesar de a gente terem em casa uma pessoa da meira lá, mas preferem passar a semana conosco aqui. E o doutor Cândido, ele foi diretor de uma indústria de cosméticos na Holanda, uma das mais importantes indústrias. E minha esposa, Rafael, que nos escuta, sabe, é farmacêutico. E aqui ele disse, vamos montar uma indústria de cosméticos. Imediatamente, eu comprei ideia e estamos ali onde era o antigo Asplan, onde era o Capes, estamos colocando lá uma unidade industrial de emprego mais qualificado, onde vamos produzir. Lá não teremos balcão de venda, lá é uma indústria de cosméticos de alta linha, de alta performance. Eu não sei os nomes, é mais a mulher. Hoje nós temos lá o desembordurante, o bleste, o batom, a cola para cilos, cola para cabelo, cola para unhas, para vender para o Brasil e para o mundo. É a Lagoa Grande que transcende as esferas dos seus limites territoriais e vai ao mundo. Então, Luciano, esse é o nosso objetivo. É trazer para a Lagoa Grande riquezas, é trazer para a Lagoa Grande essa interação que é verdadeira. Nós fomos aqui muito bem recebidos, carinhosamente por toda a sociedade, então, nós não poderíamos deixar de fazer registros de carinho e de agradecimento, sabe? eu quero aqui deixar o empresariado local, eu não sei se já dá para sentir, mas pelo universo de funcionários que nós já temos aqui na cidade, eu não sei se dá para sentir, mas já passa de 400, e se Deus permitir, vamos chegar a 2 mil em dois anos, se Deus permitir, e tudo está na vontade do pai, nós vamos aqui incrementar ainda mais o mercado local, nós precisamos fazer com que valorize o comércio local, isso que nós temos feito aqui, sabe? Eu aqui faço feira, meu filho aqui que mora aqui faz feira, minha mulher que mora aqui faz feira, minha neta que estuda aqui, ou seja, a gente vive verdadeiramente a Lagoa Grande, não vou encontrar, quando eu comecei fazendo auto-promoção, nós não fizemos lugar, porque o nosso, a nossa maneira de ser é de trabalho, é de maneira muito discreta, gerando emprego, gerando empresas, sem auto-promoção, eu preciso aqui fazer registros de empresários da construção civil, que são pessoas importantes para o contexto social da cidade da Lagoa Grande, e é necessário que se prestigiem, que se divulguem, porque você sabe, sabe, você que está à frente dessa raiva, você sabe a dificuldade até da publicidade comercial, porque o empresariado está muito sacrificado.